O CBF, o presidente, entendeu o quanto seria importante dar condições para os jogadores de concentração, de preparação, etc. Mas também entendeu o quanto seria importante dar à imprensa condições de trabalho, principalmente com internet rápida, com deslocamento claro e acesso aos locais de uso da imprensa com facilidade. Então, a experiência vale para essas coisas de muito tempo para montar essa estrutura aqui. Fico feliz que tenha sido bem recebida por todos.